E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos estar fazendo uma reação ao novo single da Katy Perry que acabou de sair, que chama Small Talk, tá? Mas antes, primeira coisa, né, de qualquer coisa, eu quero pedir desculpa aos fãs da Katy Perry no meu último vídeo que eu falei sobre aquela questão do plágio, em que eu fiz uma colocação escrota que foi falar que ela era apenas, ela tinha tendência a ser mais intérprete do que compositora, tá? Eu retiro o que eu disse, tá? Ela é uma incrível compositora, né? Ela escreveu todas as músicas dela então eu peço desculpa por essa colocação que eu fiz, eu não sei onde eu tava com a cabeça, né? Completamente sem noção. E agora, voltando a falar, né, de Small Talk, essa música, né, tende a ser o segundo single do disco novo da Katy Perry, né? Ou pelo menos até agora que sabemos, poderá ser um futuro disco novo? Hum, não sabemos. O que sabemos é que saiu a música e, assim, não vou mentir pra vocês, eu tô com a expectativa um pouquinho alta por causa que Never Really Over é uma das melhores músicas dela. E, é, vamos ouvir junto isso daí e ver o que que saiu dessa nova Katy Perry aí, beleza? Agora eu já quero aproveitar também e pedir pra você se inscrever aqui no canal, né, que eu tô sempre falando da Katy, tô agora com a nova fase dela, a gente vai dar bastante ênfase na carreira dela aí e depois vocês deixam temas também interessantes pra gente falar sobre ela, beleza? Então, bora lá pra esse react aí e se inscreve aí. É, aqui embaixo aí, ó, inscreveu. Bora! Hum, musiquinha romana. Por enquanto, gente, o começo é interessante, né? Ah, nós fomos de estranhos para amantes, de amantes para estranhos. Ok. Vamos lá. Hum, começamos mediano, tá, gente? Gente, não vou dizer que me cativou até agora, não. Começamos mediano. É... Ok. Começamos de um jeito e agora o que sobrou foram pequenas conversas. É, já temos aí um tema, uma música temática que depois a gente tem que discutir no fim aí. Já tive um namorado assim. Essa parte é muito boa. We went from strangers to lovers to lovers to strangers. Ah, eu amei essa parte, gente. Small talk. Small talk. Small talk. Blá, 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 blá. Eu gostei. Pera, eu tô curtindo. Bom, vamos por partes. A música fala sobre aquele típico relacionamento, né, que era bom e o relacionamento vai ficando estranho até que não vai sobrando tanta comunicação entre o casal, né? E por aí a Kate vai discutindo sobre essa relação dela aí que ela teve. Fazendo uma conexão com Never Really Over, parece que é uma história antes de Never Really Over, sabe? Foi o que eu senti pelo menos com essa música. Não é uma música pop perfection como Never Really Over, que eu acho que Never Really Over é meio insuperável. É que sabe aquela música diamante, uma música única? É Never Really Over. Essa daqui ela realmente, né, é uma música ok. Eu não sei, gente. Eu tô na esperança dela lançar um álbum, sabe? Tipo, eu quero ver o álbum inteiro. O que ela vai falar no álbum inteiro? Porque se Never Really Over foi a história final, será que agora ela vai voltando a contar a história do final que teve a todas as coisas que levaram até chegar naquele final? Hum, não sei. Mas espero que seja, né? E, enfim, é isso, né, gente? Então, se você namora e você tem um relacionamento que a pessoa tá ficando com pouca conversa com você, esses detalhes estão começando a fazer sentido, a gente ouve a música e a pessoa fica com isso na cabeça, reflita seus relacionamentos, tá? Pensa nisso aí, beleza? Mas se chegar numa Never Really Over da vida aí, você já procura um psicólogo, tá? Real. Real. Se tiver Never Really Over é psicólogo, tá? Beijo, gente. Tchau. Até o próximo vídeo aí.